Meus caros amigos escorpiões, estamos a falar sobre Vênus em cima de Leão a partir do 6 do 6 e Vênus para vocês, que ainda não é uma área muito interessante que tem a ver com a carreira e os objetivos profissionais e vocês são aquele tipo de pessoa que tem uma vontade de de alguma forma ser alguém mais conhecido à vossa volta aliás, às vezes vocês nem fazem nada e já acabam por ser conhecidos na mesma, ok? Pode ser, nem que seja só no vosso prédio ou no vosso bairro, mas seja como for acaba por haver ali uma certa, um certo de amor que vocês trazem ali e com Vênus aqui mais ainda, porque o Vênus ajuda-vos a socializar, ajuda-vos a que as pessoas estejam a olhar para vocês de uma forma mais harmoniosa, vocês até estejam também a apresentar-se de uma forma mais harmoniosa, mais agradável, mais simpática, ok? Não é que vocês não sejam simpáticos, mas mais ainda agora com esta passagem do Vênus aqui, ok? Agora, Vênus também tem aqui uma situação um bocado mais difícil que é, quando ela entra ela vai fazer uma oposição a Plutão e a Quadratura a Júpiter, ou seja, pode vir a alguns aqui uma informação, principalmente do que toca à tua família, que te venha diminuir em termos profissionais, ok? Pode também ser da parte profissional, mas normalmente costuma ser mais a área familiar que te pode diminuir em termos profissionais e fazer-te sentir que não tens valor, que, ah, eu não ganho nada, eu não sou suficiente, eu não consigo, não é? Essas coisas assim que às vezes vem uns dramas ligado com o Leão, ok? Então é importante que tu saibas manter ali a tua inteligência emocional, estás a ver? Com calma, saberes lidar com as coisas, podes aproveitar este Vênus para fazer uma parceria com alguém que te ajude e que te permita seguir em frente na tua vida e que te permita ajudar, obviamente que não é forever, é durante algum tempo que tu conseguiste ter um bocado mais de confiança pessoal e depois chegas pelas tuas próprias asas, mas o importante é que tu não te esqueças que não deves ceder a esta coisa da falta da autoconfiança, ok? Porque o Vênus vai estar ali um bocadinho apertadinho, mas não quer dizer que tu não consigas se desviares a energia para aquilo que é realmente importante, ou seja, para ti, e se pedires ajuda a algum tipo de parceria ou te abires a ajuda, às vezes não tens que andar atrás, simplesmente ajuda vai-te a parceria, só tens que abrir mão e conseguir aproveitar esta experiência fantástica que te ajuda a perceber melhor os teus potenciais, ok? Maravilha? É, obviamente, depois crescer mais em termos profissionais, claro, não é? Obviamente, é esse que era o intuito. A informação mais valiosa na Terra. Dedique tempo a ver este vídeo até ao fim. A sua vida irá mudar radicalmente. Meditação multidimensional com batidas binaurais. As batidas binaurais são uma técnica de estímulo cerebral. Essa técnica consiste em utilizar dois tons com frequências ligeiramente diferentes para criar uma terceira onda sonora que pode ajudar a estimular diferentes partes do cérebro e produzir uma variedade de efeitos, desde relaxamento até aumento de foco e concentração. Neste curso de batidas binaurais, terás a oportunidade de aprender mais sobre essa técnica fascinante e como ela pode ser aplicada na tua vida diária para melhorar a tua saúde mental e emocional. Durante o curso, aprenderás os fundamentos das batidas binaurais. Como elas funcionam e como podem ser usadas para melhorar o teu bem-estar geral. Vem juntar-te a nós nesta jornada emocionante de descoberta e autoaperfeiçoamento. Neste curso vais ter acesso a links diretos para estudos científicos que comprovam a veracidade e a importância destas frequências. Tens que usar fones. Deves disponibilizar o teu tempo num local silencioso e reservado. Os sons binaurais acontecem quando ouvimos sons muito parecidos, mas com frequências diferentes, um som diferente em cada ouvido. O cérebro tenta equalizar essas frequências, criando um terceiro tom, binaural. Esse estímulo sonoro pode surtir efeitos positivos para tratar alguns sintomas. Vais ter acesso às frequências solfais. Seis horas de solfais berguriano, de tonturo. Esta antiga paisagem sonora é composta pelas reproduções. Binaurais mais poderosas do mundo de todas as seis notas da escala solfais. Cada nota tem uma hora inteira de sessão. E foi cuidadosamente criada usando aprendizagem mecânica, inteligência artificial e métodos avançados de produção áudio. Para garantir a reprodução mais precisa de todas as seis frequências solfais. Gravações ao vivo de canticos gregurianos. Baseadas no hino medieval original onde os solfais de tons tiveram origem. Sente-se, relaxe e testemunha a reprodução mais científica da escala solfais alguma vez produzida. Também inclui a viagem de tambor chamâmico, que é uma poderosa música de cura. Este é um programa complexo de batidas binaural, música de equilíbrio do chakra e frequências de cura de restauração do corpo inteiro. Pode ser uma das mais poderosas sessões de curas xamânicas da glândula pineal disponíveis em qualquer lugar. Descione o verdadeiro poder das frequências de curas xamânicas com esta incrível sessão de duas horas profissionais. Comece agora e continue até que eu te chamo. O curso inclui também a experiência Gateway. Pode-se esperar uma narrativa de uma pessoa que passou por uma experiência fora do corpo. Ou uma sensação de conexão com uma realidade além do plano físico. Gateway é uma técnica criada em 1950 pelo ex-militar e cientista Robert Monrué, para induzir estados alterados. De consciência através do uso de sessões binaurais e outras técnicas de meditação. As pessoas que experimentam a técnica Gateway relatam uma sensação de sair de seus corpos físicos. e entrar em um estado de consciência expandida, onde tem acesso a informações e perceções que vão além da realidade física. Algumas pessoas relatam ter experiências espirituais profundas. Enquanto outras relatam ter conexões com outros seres ou entidades. A experiência Gateway é considerada por muitos. como uma forma de explorar a consciência humana e transcender os limites da realidade física. Levando a uma compreensão mais profunda da natureza da existência. E produzir uma variedade de efeitos. Mais informações sobre o curso de batidas binaurais em www.anamacieira.com e inspiração e ensinam mais profunda. Aqui são os artistas, que não elas não são hip ces Joas. E degradam a ser espirituais. Lá, essa tonza, essa é a книta desse tipo de investimento. Sou animador mesmo que não tivesse sido solução. Isso também está expulsando os animais que não tives. por milenia. Por que é esse conhecimento hidden away de pessoas? Então o que essa apresentação constituiu é uma clave que unlocks todos os locks para todos os portos para todos os cagos.